Bem-vindo, Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 16 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Suas amizades se aprofundarão esta manhã, querido Escorpião, pois a lua de virgem compartilha uma doce troca com o profundo Plutão. Trabalhe com essa energia verificando seus entes queridos e prestando atenção especial a qualquer nova dinâmica que você espera desenvolver. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias quando a lua enfrentar Júpiter, embora sua motivação deva estar centrada na troca criativa, em vez de buscar aprovação ou atenção. Você desejará privacidade assim que a tarde chegar e a lua se mudar para Libra, dando-lhe permissão para dar um passo atrás em suas obrigações sociais e personalidade pública. O destaque do dia é a comunicação com uma pessoa de influência que pode ter um impacto de longo prazo em sua vida. Você também pode entrar em contato com uma pessoa ou uma situação em que se opõe a um ponto de vista oposto. Você precisa ser capaz de aceitar críticas construtivas e manter seu ponto de vista sem se tornar rude. Você pode se sentir um pouco lento ou indisposto esta manhã, querido Escorpião, enquanto o Sol e Netuno continuam a se alinhar nos céus. Tente não se preocupar em colocar uma fachada para qualquer outra pessoa agora, direcionando seu foco para encontrar seu centro e permanecer no chão. Enquanto isso, a lua começa sua jornada através de Virgem e do setor de seu mapa que governa a comunidade, encorajando você a interagir com pessoas que pensam como você. Boas vibrações fluirão quando Luna mandar um beijo para Vênus esta tarde, ajudando você a encontrar apoio em sua esfera social ou grupos de interesse especial. As coisas não estão tão difíceis hoje. Você deve poder navegar se quiser. A vida é muito doce, na verdade, e tudo o que você precisa fazer é deixá-la seguir seu caminho de vez em quando para aproveitá-la ao máximo. Sua veia independente surge hoje, querido Escorpião. É hora de adquirir novas informações ou habilidades, e você pode trabalhar no seu próprio ritmo para evitar obstáculos ou conflitos desnecessários. Você está motivado para trabalhar em um projeto ou ideia e colocá-lo em ação, é um bom momento para se dedicar a algo importante para você. Você pode ficar entusiasmado e animado para progredir e resolver problemas. As pessoas apreciam sua opinião mais do que o normal, talvez se sentindo inspiradas para melhorar o jogo. Considere que, embora as intenções provavelmente sejam boas, as palavras escolhidas podem não ser perfeitas hoje. No entanto, à medida que o dia avança, você apresenta suas ideias de maneira agradável e relacionável e pode fortalecer um vínculo com comunicações satisfatórias. Você pode estar bem posicionado para criar algo útil ou prático. Você é o problema, ou será que são necessários dois ou quatro para dançar o tango, escorpião? A incisiva lua crescente de virgem de hoje está avaliando as coisas em sua 11ª casa da comunidade, e, na verdade, podem ser eles. Quanto mais você esperar para abordar o comportamento inconsciente das pessoas ou afirmar a necessidade de melhores limites, mais acaloradas serão as conversas quando você finalmente não tiver escolha. Respire fundo, descruze os braços e as pernas, olhe-os diretamente nos olhos e, com o coração bem aberto, diga o que precisa dizer. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Quem deve permanecer em seu sistema de apoio? Escorpião É hora de passar o pente fino em sua rede profissional durante a lua minguante em virgem. Seja online ou offline, você pode se sentir chamado a abrir mão de algumas conexões que não atendem mais a sua vibração profissional mais elevada. Quando a lua entrar em libra no final do dia, você deve refletir sobre o envolvimento apenas com conexões recíprocas e harmoniosas em sua vida profissional. Use a lua em libra para encontrar paz interior ao abrir mão de algumas conexões. Uma nova maneira de ver as coisas está em pauta, escorpião. Quando uma nova situação o confronta, é hora de fazer ajustes e se adaptar à sua maneira de pensar. Nem sempre é fácil ver as coisas de uma nova perspectiva, mas essa energia lunar o chama a fazer exatamente isso. De que maneira você pode ver suas finanças sob uma nova luz? Uma conversa neste momento pode ser muito reveladora. Escorpião. Confie em si mesmo e ouça as palavras de sabedoria que chegam aos seus ouvidos durante esta energia lunar. Números da sorte. Seus números da sorte para 16 de dezembro são 3, 6, 9, 17, 28, 39. Amor diário. No que diz respeito a sua vida pessoal, este ano foi muito importante para você, escorpião. Isso ocorre porque nosso grande benéfico, Júpiter, passou por sua quinta casa solar de amor verdadeiro, romance e fertilidade por muito tempo, mas está terminando seu trânsito a cada 12 anos aqui em apenas alguns dias. Independentemente de ser solteiro ou casado, abraçar as profundezas da paixão e da intimidade deve ser uma prioridade para você, pois você pode acender uma faísca que dura para sempre. Se você é solteiro, não se concentre literalmente em mais nada nos próximos dias, uma alma gêmea está procurando por você. É hora de compartilhar seus segredos e revelar seus verdadeiros sentimentos. Agora é a hora de ser irremediavelmente romântico. Portanto, faça algo especial para o seu outro significativo. Surpreenda-o com flores e chocolates, ou talvez até com um jantar especial à luz de velas. Seus esforços não serão em vão. Seu parceiro ficará encantado com a atenção que você dispensa a ele. E, se tudo correr como planejado, seu relacionamento pode entrar em um nível mais íntimo. Se algo está em sua mente, é o momento certo para abordar seu parceiro sobre isso. Evite mentir para o seu parceiro, e diga a verdade, se você tem guardado os segredos do seu parceiro. Também é um bom momento para enterrar seus velhos rancores e começar de novo na vida. Este também é um bom momento para discutir o futuro com seu parceiro. Afinal, você precisa descobrir para onde está indo a montanha-russa em que vocês dois estão. Se você se envolveu em um romance tubulento, é hora de se acalmar e descobrir quais são suas prioridades. É o momento certo para trazer o tema sobre o futuro. No trabalho. Você está envolvido em profissões que envolvem viagens e socialização. Dê o seu melhor, pois poderá estabelecer redes muito boas com pessoas de grande importância. Preste atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Seus concorrentes podem estar criando uma competição acirrada para você quebrar e seguir em frente em sua carreira. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza de sua comunidade de trabalho. A lua está em virgem e na sua décima primeira casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha. Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você. Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho, se for esse o caso, pratique aprender a alcançar os outros com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde. O foco está na sua saúde nesta posição planetária. Você está entusiasmado em manter-se em forma. Você também está inclinado para yoga. Você está ficando consciente de seus desejos de uma vida saudável. Comece com um passo de cada vez. Seja comida ou prazer, opte por uma opção saudável. Seja festejando ou trabalhando, não deixe sua saúde ficar em segundo plano. Essa energia planetária pode tornar mais fácil para você se defender hoje, escorpião, mas também pode causar conflitos em seus relacionamentos. Para estimular o equilíbrio e a harmonia nos relacionamentos, tente respirar fundo e praticar afirmações positivas quando se sentir tenso ou frustrado. A celestita é uma pedra acalmante e espiritual que conecta você ao seu centro hoje. Segure um pedaço de celestita em cada mão enquanto equilibra os chakras ou medita para se abrir para o universo. Folhas verdes escuras são uma excelente fonte de vitaminas A e C, cálcio e fitoquímicos que afetam positivamente a saúde. Experimente fazer uma salada de espinafre ou couve com sua proteína favorita hoje, escorpião. Família e amigos. É o momento certo para dar uma atenção especial à sua família. As atividades das crianças podem ocupá-lo durante todo o dia. Você pode assistir a um recital ou a um jogo em que seu filho participe. Você também pode visitar seus pais ou planejar uma viagem para eles, se eles moram longe. Seus parentes mais próximos apreciarão qualquer gesto pequeno, mas atencioso, que você queira fazer. Onde você quer pousar hoje? Pense nisso um momento antes de responder e, se estiver confuso, deixe-me elaborar. Você quer que hoje seja quente e cheio de vapor ou prefere algo discreto e fácil, porque os planetas estão oferecendo a você os dois agora, mas não será a coisa mais fácil encontrar um equilíbrio simples entre os dois. Não seria tão surpreendente se as pessoas fossem a última coisa com quem você gostaria de lidar agora e preferisse apenas se retirar para trás de portas fechadas e ficar com você mesmo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!